Saíram números sobre o Brasil, números sociais. Toda hora a gente dá um número de inflação, a gente dá um número de emprego, esses dados que são importantes, produção industrial, mas saiu um número que mostra a desigualdade social. Desigualdade social é um indicador importante sobre uma sociedade. Diz muito sobre a forma como se dá esse arranjo social. E no Brasil, a desigualdade social chegou no menor nível em uma década. Claro que, portanto, estava pior antes, quando você pensa em desigualdade social. Mas a gente tem um quadro complicado. A diferença de renda entre o 1% mais rico e os 50% mais pobres é de 32 vezes. E é muito curioso quando a gente fala disso, e é muito importante a gente falar disso, porque, num primeiro momento, a gente pode se apaixonar pela ideia de que um país mais justo é aquele país em que a diferença de renda é menor. Ou seja, que os mais ricos não ganhem tantas vezes mais do que os mais pobres. E não há dúvida de que esse é um indicador de desenvolvimento. Tanto é que nações como Finlândia, Noruega, Suécia e outros países são mais justos. E quando você vai olhar, a diferença de renda entre os que ganham mais e os que ganham menos é menor. Você vai na Noruega, por exemplo, você pega os 20% mais ricos com os 20% mais pobres, dá 4 vezes. Quando você pega no Brasil os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, o compara dá 15 vezes. Esse 32% que eu falei era o 1% mais rico. Então, agora você pega 20% e 20%, é 4 vezes na Noruega e no Brasil é 15%. E a vida na Noruega tem muito mais qualidade e é muito mais justa, não há dúvida. Mas tem um outro dado e um conjunto deles que a gente não pode deixar de discutir. E nós vamos discutir aqui. Para não pegar o número, se apaixonar por ele e falar, olha só, no Brasil a desigualdade social é muito grande. A gente tem que reduzir a desigualdade social. Toda hora a gente fala disso, tem que reduzir a desigualdade social. E tem que reduzir a desigualdade social. Como pode, você tem um grupo de bilionários que fica com um monte de dinheiro e a sociedade, de uma forma geral, os mais pobres, sem dinheiro algum, temos que mexer nisso. E fica a impressão, equivocada, diga-se, de que a riqueza de um resulta da pobreza do outro. Como se os mais ricos assaltassem os mais pobres. E é uma coisa que a gente tem que combater como ideia. Vamos voltar no tempo, e a gente tem que voltar há mais de 100 anos, quando o mundo conheceu o seu primeiro bilionário, que foi o John Rockefeller. Primeiro bilionário americano. Hoje o mundo tem 2.600 bilionários. Tem mais bilionários, bem mais bilionários do que tinha há cento e poucos anos. Nesse período, a população do planeta aumentou por cinco vezes e a renda mundial, a riqueza mundial aumentou 35 vezes. Então a renda per capita aumentou sete vezes. Ou seja, vive-se melhor no mundo com 2.600 bilionários do que se vivia no mundo, que não tinha bilionário algum, tinha um só. No tempo do Rockefeller, um quarto da população mundial era alfabetizada. Hoje 85% da população mundial está alfabetizada. Você tinha no mundo do Rockefeller 80% das pessoas vivendo na extrema pobreza, hoje 10%. Eu não vou ficar aqui listando dados e mais dados e mais dados, mas eu queria deixar claro que a desigualdade social é um mega de um desafio que a gente deve enfrentar e tem que olhar para ele sempre. Mas a gente tem um problemão. Por que a desigualdade social no Brasil caiu ao menor nível de uma década? Porque as pessoas enriqueceram? Não. Por causa dos programas sociais. Por causa do Auxílio Brasil. Ou seja, uma em cada seis famílias hoje recebe o Auxílio. E o valor do Auxílio aumentou. Era 400, foi para 600. E com isso a riqueza dessa camada da população aumentou. E daí a desigualdade caiu. Mas vem cá. A gente está combatendo a miséria, não há dúvida nenhuma. Mas a gente está promovendo a riqueza quando a gente faz isso? É isso que a gente está fazendo? Está certo o que a gente está conduzindo? A impressão que dá quando a gente vê a história do Brasil e quando a gente analisa o que está acontecendo é que a gente não está melhorando, a gente está melhorando, reduzindo a miséria, combatendo a miséria, impedindo que as pessoas morram de fome. Mas a gente, ao mesmo tempo, não está fazendo um trabalho para que essas pessoas consigam sair desta condição. Dar a elas condições de produzir, de entrar no processo produtivo. E nisso a gente está pecando. A gente não dá condição para que as pessoas prosperem. A gente fica de olho, claro, e tem que ficar na parte de baixo da pirâmide. Agora a gente tem que amparar para que as pessoas saiam da linha da pobreza, saiam da pobreza extrema, saiam da pobreza da miséria. Mas isso não faz a nossa missão estar cumprida. Dar um complemento de renda não é necessariamente promover justiça social. A gente tem que oferecer acesso aos serviços essenciais para que as pessoas possam ter condições de, sozinhas, produzir riqueza. Um país que consegue gerar riqueza, reduz a pobreza com muito mais facilidade. Porque muita gente vai ganhar mais dinheiro. Aliás, vai ganhar dinheiro. E aí a economia vai girar. E nisso o Brasil está devendo. A gente tem que produzir riqueza. Só produzindo riqueza a gente libera o país da necessidade de manter políticas públicas que são um paliativo, não são uma solução. E a gente não tem promovido as condições. Porque as condições passam por aquela lista de afazeres sobre os quais a gente fala o tempo inteiro. Que envolve educação, que envolve tecnologia, que envolve investimento em infraestrutura, por incrível que pareça. Uma ponte produz riqueza. A gente acha mesmo que é o governo que vai promover riqueza? A gente acha mesmo que é o governo que consegue reduzir a desigualdade social? Governo não produz riqueza. Governo come riqueza. Governo consome riqueza. Governo é custo. Governo é uma estrutura que a gente paga para fazer o bem pela sociedade e ele não faz um bem tão grande assim e custa caro pra caramba. Então, quando a gente fala em produção de riqueza, a gente tem que falar em promover iniciativa privada. É permitir que as pessoas façam o que está ao alcance delas para gerar dinheiro, sem que o Estado pule no cangote dessas pessoas, regulando, tributando, sufocando. Você vai abrir um cantinho para consertar a bicicleta, lá vai um fiscal encher a tua paciência. O fiscal tem que ir lá? Tem. Tem que ir um fiscal, mas a lógica é a lógica de ir lá sugar. Tem mais um aqui produzindo. Vamos tomar a grana dele. Olha, esse pessoal aqui juntou alguns caraminguás. Vamos tomar o dinheiro dele. Tem que tomar o dinheiro dele. É isso que a gente vê. É um governo, e eu não me refiro a este governo, me refiro ao Estado de uma forma geral, gerido por este governo, pelo governo anterior, que olha para a sociedade que produz como um ambiente onde eles vão lá pegar a nossa grana. E não... É como se o Estado e a sociedade agissem como rivais. E somos rivais. E somos rivais. Porque o Estado não olha para a gente como produtores de riqueza. A sociedade não é uma central de produção de riqueza. A sociedade é uma central de produção de votos. A sociedade é uma central de produção de problemas. E a sociedade pode ser uma central da minha reeleição. Então, deixa eu aumentar o auxílio aqui, aumentar o auxílio acular. Mas vem cá. Não dá para a gente fazer alguma coisa que transforme o auxílio que a gente tenta aumentar em algo que possa ser diminuído porque eu estou produzindo mecanismos para que a sociedade fique mais rica e não dependente? A impressão que dá é que não é esse o objetivo dos governos. Cadê a preocupação em criar um ambiente de eficiência, justiça social, liberdade econômica que gere fortunas, que gere rendas altas? Então, hoje, para você fazer parte do 1% mais rico do Brasil, você ganha R$ 17 mil. Aí você já é 1% mais rico. E os 50% mais pobres ganham R$ 500,00, em média. Como que isso vai funcionar? A gente tem que produzir mais PIB. A gente tem que reduzir juros, evidente. A gente tem que fazer a economia andar. É só assim que as pessoas vão parar de andar com placa nos semáforos pedindo. Não tem jeito. Então, o governo pode bater bumbo e pode falar, no meu governo, eu reduzi a desigualdade. Você não reduziu a desigualdade do jeito que você imagina. Produzindo riqueza. Você foi lá, assaltou a sociedade, tirou de todo mundo, inclusive dos mais pobres, fez um fundo de caixa e devolveu, entregou isso para quem recebe um auxílio mais baixo, você dá um auxílio mais alto. Não está errado dar o auxílio para as pessoas que precisam. Está errado achar que o trabalho termina aí. O trabalho começa aí. Estou te dando comida, estou te dando condições de você viver, mas eu vou cuidar de você, eu vou dar as condições para que você e sua família prosperarem. E não do jeito que é feito hoje. Hoje não tem essa preocupação com a prosperidade. Não há compromisso do governo com a prosperidade. Nenhum compromisso de governo algum com a prosperidade. Do contrário, estariam preocupados em fazer as transformações, reforma administrativa, reforma tributária, várias reformas, para transformar esse país para o país ser um país mais rico. Coisa que a Noruega conseguiu, vários países conseguiram. Aí vem a desculpa de que somos países pobres ou grandes demais, o desafio é completamente diferente. Mas a Índia está aí se virando, a China está aí se virando. Você tem outros exemplos de países que estão dando uma volta maravilhosa. Vietnã está fazendo coisas incríveis. Vai procurar, você vê. Coisas inacreditáveis. E aqui, a gente acha que riqueza é algo que só serve para ser tributado. Riqueza é algo que se cria. Tem que dar espaço para que as pessoas produzam riqueza. E isso não está acontecendo nesse paizão. Não está acontecendo. Então, a gente está festejando a queda da desigualdade, ao menor nível de uma década, aonde as pessoas mais ricas ganham 17. Digamos que as pessoas mais ricas ganhassem 3 mil reais e as pessoas mais pobres ganhassem mil reais. Você teria três vezes a diferença entre os mais ricos e os mais pobres e nem por isso você teria uma sociedade mais rica. Ao contrário, você teria uma sociedade muito mais pobre. Então, só olhar para a desigualdade social como um indicador é o indicador, o indicador que resolve tudo, é uma furada. Desigualdade social é um indicador lateral, aonde riqueza é o indicador central. Vamos produzir riqueza. Óbvio que vai ter gente que ganha muito dinheiro, mas se a base estiver conseguindo produzir, se a base estiver, em vez de ganhando em média 500 reais, estiver ganhando em média mil, dois mil, três mil reais, e se aumentou por 10 a renda per capita dos que mais precisam, ainda que lá em cima, mais gente, ou um número menor de pessoas, obviamente, do que essa base, a gente tem uma desigualdade social de 50 vezes. Em que país você prefere viver? Num país onde boa parte das famílias ganha 500 ou boa parte das famílias ganha 3 mil? Indiferente de quanto ganha os mais ricos. Só olhar para os mais ricos e comparar com os mais pobres e daí tirar a conclusão de que o país é injusto, mas ele é injusto e pobre. Ele pode ser injusto e rico. Você pode ter injustiça social. Tende a não ter. Tende a não ter. Então, a riqueza, a prosperidade, a busca da riqueza, se você investe nisso, automaticamente a sociedade começa a se ajustar. Porque os mais pobres, vendo a riqueza, começam a defender e querer uma parcela maior de serviços, serviços de maior qualidade. Boa parte da remuneração, entre aspas, que a gente tem no Brasil hoje, vem de bons serviços prestados que não estão contabilizados na renda. Por exemplo, a saúde. Melhorou muito. E essa assistência, por exemplo, não é contabilizada como renda. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de promoção da riqueza do Brasil. E não esse olhar, que aliás é um olhar que este governo tem muito particular, de regular, tributar e sufocar. Eu não quero ser sufocado, eu não quero ser regulado. Também não gostaria de ser tributado, mas eu tenho que ser. Eu e todo mundo. Mas é olhar para o ângulo da riqueza. Combater a disparidade social é fundamental. Tem que amparar os mais pobres, tem que ter o Bolsa Família. Mas esse é o começo. Precisamos dar condições para empreender, para não ficar todo esse pessoal, toda essa multidão, presa a uma renda modestíssima, que sugere que o país está melhorando e não está e sugere que é preciso reeleger o governo que dá esse dinheirão. Então, é um dado usado politicamente. Então, vamos ficar atentos porque amparar a miséria, combater a miséria é uma coisa, promover a riqueza é outra, completamente diferente. O Brasil só vai se dar bem, só vai se desenvolver, só vai ser um país realmente próspero se apostar na promoção de riqueza. na promoção de riqueza. O trabalho social, o amparo aos mais pobres é apenas o começo. O Brasil só vai mudar de patamar se fizer um trabalho de promoção de riqueza, sem que o Estado venha no cangote regular, tributar e sufocar. Eu não sei se é a sua visão, se você concorda, se você discorda, mas é isso que eu penso sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado.